A nossa visita da 31ª Super Rio Expo Food, visitando o beirão da serra que já faz parte dessa feira, que já faz parte da nossa comunidade, que faz parte do Rio de Janeiro. E nós encontramos aqui, com muita surpresa, mas muito mais alegria, o meu amigo Antônio Cardão, que é um dos grandes vizienses, amigo do peito do Nelson de Almeida, e que agora também faz parte dessa família. Ô Zé Carlos, eu queria cumprimentar você, todos os telespectadores do teu programa. Realmente, são as coisas que acontecem na vida da gente, a surpresa também é pra mim. E estou muito feliz, estou com uma vida nova, me incorporei à família Beirão da Serra, e com certeza, contando obviamente com todos os clientes que nós temos, que são muitos, e que tem preferência pelos produtos da Beirão, pretendemos dar continuidade ao trabalho, que já tem sido um trabalho magnífico durante esse tempo todo, que o Nelson dirige essa empresa. Nós viemos apenas pra ser mais um e dar um empurrãozinho naquilo que a gente puder fazer. Como você está se sentindo? E o que você está achando dessa equipe da Beirão? Você agora é um líder. É, na verdade, ô Zé Carlos, o meu trabalho tornou-se mais fácil, porque encontrei uma equipe maravilhosa, uma equipe aguerrida, uma equipe que diz presente, e eu tenho certeza que é uma equipe que, conjuntamente com as lideranças da empresa, vai levar essa empresa muito, muito além daquilo que a gente imagina. E o que você está projetando para 2019, já que, vamos dizer, o ano aqui no Brasil começa depois do Carnaval? 2019 está pintando como um ano promissor para a Beirão da Serra. É um trabalho de equipe, um trabalho de ter uma equipe motivada, ter uma turma realmente que adira ao trabalho feito pela Beirão. Então, nós temos uma convicção absoluta de que as coisas vão ficar cada vez melhores, e é só motivando o time, comprando a ideia de que dá para fazer. Como é que está a distribuição vossa da Superboc? A Superboc é um produto bem quisto pelos nossos Patricios, até pela marca que nós vamos em Portugal e sempre nos deparamos com ela. Mas a intenção principal é trazer esse produto para a mesa, para a boca dos brasileiros. E a Superboc, com toda a certeza, irá fazer um trabalho magnífico no mercado do Brasil, para que a gente possa crescer juntos. E é um recado que fica para os nossos amigos em Portugal, para que invistam no Brasil, que é um produto maravilhoso, um produto magnífico e que está na moda. Cardão, foi sempre bom te ver, te rever, te desejar muito mais sucesso e pode contar sempre com a nossa parceria, porque foi você, há anos atrás, que nos apresentou, Nelson. Com certeza, eu gostaria de dar um abraço à comunidade portuguesa, à comunidade luso-brasileira, dizer que nós estamos aqui num trabalho bastante forte para trazer cada vez mais produtos que matem as saudades que nós temos da nossa terra natal. Porque, afinal, assim é Portugal. Olha aqui quem está aqui, olha aqui, não foge não, não foge não, seu Eugênio. Não foge não, seu Eugênio. O senhor é um dos grandes baluartes da Beirão da Serra. O senhor, o senhor, o senhor, quando aparece no programa, a audiência sobe do programa. Qual é a sua terra lá em Portugal? Mirandela, Terra da Alheira. Olha só, Mirandela, Terra da Alheira, e lá na cadeia que o senhor reina também. É o meu primo Carlinhos, gente muito boa. Meu amigo, diga para nós o que é mais um ano aqui no estande da Beirão da Serra com esse sucesso. Bom, mais um ano de progresso, né? O Beirão vem a cada dia subindo mais, sempre trazendo novidades, conforme vocês veem aí. Uma clientela fiel, sempre presente e sempre participando com os nossos artigos que importamos, como vocês sabem, diretamente. E é passado no programa Assim é Portugal. Assim é Portugal, visitando amigos e parceiros. Olha quem está aqui, outro grande amigo visitando o estande da Beirão da Serra. Nosso querido amigo Rui Pita. E aí, tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. Sempre visitando o amigo e vendo os novos produtos. Com certeza. Beirão está sempre com a gente aí, a gente com eles. E vamos até Chaves? Vamos, se Deus quiser. Chaves ainda continua bonito, Rui? Sempre, né, cara? O que se faz de bom lá em Chaves? O que se faz? Tudo, cara. Se come bem, se bebe bem. Tem tudo. As caldas, o termal, o cassino. Tudo, pô. Está tudo certinho, né? Certo. Tudo na paz, graças a Deus. Sempre bom te ver. Pô, muito bom também para você e o teu programa. Um grande abraço. Assim é Portugal. Assim é Portugal. Beirão da Serra, falando com o presidente Nelson de Almeida, nosso amigo, nosso parceiro, um viziense, apaixonado pelas coisas de Portugal e persistente, né, senhor Nelson? Que com essa crise toda, onde muitos têm abandonado o barco, o senhor continua firme? É, isso é isso. É mais uma luta, uma batalha. Nós estamos lutando, trabalhando e levando o barco. Está difícil. Não está fácil, mas estamos aí sobrevivendo, lutando, brigando, caindo, levantando, mas estamos tocando. E a gente tem a satisfação de ver aqui, senhor Nelson, os seus parceiros antigos, né, dos submercados, mas também estamos vendo aqui muita malta nova, muito brasileira, porque Portugal agora está na moda e todo mundo quer ter produtos portugueses. Sim, sem dúvida, os nossos parceiros antigos, eles continuam, porque a Beirão é uma firma honesta, é uma firma que se preza pela honestidade e manter essa parceria antiga de muitos anos e você vê que passa ano, continua e eles continuam amigos, parceiros, por quê? Porque isso é uma parceria e o negócio é bom quando é bom para os dois lados, bom para um só, não vai à frente. E essa malta nova que está surgindo agora e que está melhorando, vem com ideias novas, entendeu? Mas os velhos já estão aí para dar um empurrão, continuar. E nós fizemos uma aquisição muito boa, agora nós estamos... Isso que é falar. Nosso amigo Antônio Cardão, gente espetacular, honesto, trabalhador, batalhador, com conhecimento fantástico, entendeu? É uma enciclopédia comercial. Então ele veio para agregar, para sumar, entende? E eu estou meio afastando e deixando por conta deles. Ele já nos disse que em 2019, como a Beirão sempre faz, lançando, trazendo sempre novidades para o cliente. Sim, temos mais novidades, estão vindo agora, que eu estive agora em Portugal, na feira, na Cisab, e está chegando produtos novos. Mais alguns vamos colocando e acreditando nesse país, acreditando que melhore. Porque o nosso produto é um produto que o pessoal diz que é supérfluo. Então a queda é grande, mas estamos aí, lutando, sobrevivendo e vamos em frente. Não tem problema. Senhor Nelson, muito obrigado mais uma vez. Parabéns pelo sucesso que a gente está aqui assistindo nesses três dias de feira. Parabéns pelo empresário que o senhor é, pelo amigo e pelo apaixonado por Portugal. Obrigado, Zé, por tudo. E você é um sujeito que está com a gente há muito tempo, batalhador, te admiro, entendeu? Porque você é um cara que luta, vence e vai em frente. Muito obrigado. Assim é Portugal. Abraço, parcerias sólidas. É assim. Porque, afinal, assim é Portugal.